Representante, povo e homofocum, Parlamento Nacional, Lihusi, bancada CNRT, desconfia sistema pulso e eletricidade NB-ERROR. Tamba decisão, governo Lihusi, Conselho Ministro, Katak, se irratou em empresa pública no Instituto Público. Declaração Lihusi, presidente, bancada CNRT, deputado Duarte Nunes, o jornalista será quarta no Parlamento Nacional. Dizem que quando entrou em pulso e eletricidade, o problema da internet. Dizem que o sistema de internet é o sistema de EDT monta no nosso capacidade. Se o governo lhe apresenta com a companhia Timor Telcom, o governo de Osama Xilaran, comunidades de Inafati, entrou no sistema de Ladiac. O sistema de internet é o dia, o Parlamento nos questiona. E aí, quando Wateryll, followm asemoraes e pés das notenhares, o sistema de internet é o dia. Então, se meu worship é maior, e aí estão na sua instituição, e aí dizem que a Eidra neveu e nosืvenidos. Mas ela asemoraes do governo já disse que si não os vamos pes непorrenедos, WordPress combinado de behavior. On o sem fins ao longo do Sala Classico eu k faço mais logo, Não entendi ok, mas ele deu todo sem, O governo já teve problemas com o governo, e a intenção de olhar a uma servista. Mas a gente tem pressão, mas a gente tem que fazer um pouco o governo, e o governo, e o governo, e a gente tem que fazer isso. Domingos Suárez, STL News.